Muitas autoridades presentes, você acompanhou aí nesse link da Ana. Agora eu chamo a Bruna. A Bruna também tem informações ao vivo com quem a Bruna trabalha hoje? Emerson Minini. Então tá bom, minha querida. Seja bem-vindo ao Voz do Litoral desta sexta-feira. Boa tarde. Sextou, né, Tony? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Sextou assim, com esse tempinho um pouquinho mais fechado, uma chuvinha aqui no município de Morretes. A gente tá aqui, Tony, pra passar uma informação muito bacana pra você de casa que nos acompanha, que é sobre a Flimo, que é a festa literária aqui do município de Morretes. E a gente vai saber todos os detalhes a respeito desta festa agora com a Ana. Ela que é diretora da Flimo. Ana, explica pra gente entender melhor o que é a festa literária de Morretes. Boa tarde pra você e seja bem-vinda ao programa Voz do Litoral. Boa tarde, obrigada pelo espaço. O nosso festival, ele é um festival que promove encontros, né, entre as pessoas e escritores e artistas, né, tanto do Paraná quanto do Brasil. A nossa ideia é promover conversas, diálogos, né, sobre literatura, mas também sobre vários temas da vida que nos permeiam, né, e também fazer uma programação educativa e artística para as crianças. Então, tem um projeto muito grande de atrações artísticas, de oficinas, de shows musicais e debates literários. E já está na quarta edição. Isso, a gente está na quarta edição, pronta para uma quinta, mas é, presentes aqui no momento para poder celebrar, né, a palavra, a literatura e tudo que a gente faz, tudo que faz da gente humanos, né, as nossas histórias, as nossas memórias. Legal. Ana, são três dias, então, de evento, inicia neste dia 25, segue até dia 27, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a programação, como que vai acontecer tudo isso? Tá bom. Nesse sábado, a gente tem mesas literárias, de manhã, de tarde e de noite, com os autores, né, então, são conversas que o público é convidado a estar aqui, ouvindo um pouco de um debate, também pode participar e perguntar para os autores. E no sábado e domingo, a gente tem a programação infantil, que é aberta e livre para todas as crianças virem, participarem e brincarem com a gente o dia inteiro, então, das 10 às 5 da tarde, e aí vai ter contação de histórias, apresentações de espetáculos, oficinas, brincadeiras, então, tem uma programação vasta para toda a família. Que legal. Bom, todas as idades, né? Todas as idades são contempladas pela Flimo, então, independente de chuva, a gente, a programação é toda coberta, então, as pessoas podem vir aproveitar e é tudo livre e gratuito. Vamos fazer um convite, então, para o pessoal que nos acompanha, acompanha aqui o programa Voz do Litoral, que venham prestigiar esse festival que é muito conhecido já aqui, a Festa Literária de Morretes, então, vamos fazer um convite, Ana, para o pessoal? Vamos, eu queria convidar todo mundo para vir aproveitar a Flimo, essa programação que a gente fez com muito carinho para todo mundo aqui do litoral, tanto para a gente conversar sobre as nossas histórias, nossas memórias, nossa vida, né? Mas também para a gente curtir, né? Um show musical, uma peça de teatro, trazer as crianças para brincar com a gente, acho que vai ser muito legal. Mais informações? Tem rede social para o pessoal que quiser dar uma olhadinha? Isso, a gente tem a rede social Flimo Festival e o nosso site, que é flimo.com.br. Perfeito, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Então, tá bom. Bom, Tony, essas foram as informações de hoje, diretamente aqui do município de Morretes. Fica a dica, né? O recado para essa programação tão importante, bacana aqui, né? Sobre cultura. É com você. Tá bom, querida. Você passou tosse para mim. Obrigado, querida. Tá bom. Olha, Morretes é bom, né? Morretes é bom de qualquer jeito, porque é questão cultural, gastronomia, artesanato. E esse evento, como disse ali, a moça é todo no coberto. Vale a pena.